Oi gente, destaque já está começando. Que bom que você está aí do outro lado, porque tem muita coisa legal a partir de agora. Hoje a gente mostra o coquetel de lançamento outono-inverno da loja Nova Opção. Nossa amiga Rosana caprichou. Trouxe coisas incríveis. Você vai ver todos os detalhes aqui. Também tem um bate-papo com o Luciane. Ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, conta as novidades desta categoria. Tem ainda a Bárbara, uma amiga minha, falando de um workshop que vai acontecer aqui na cidade. E tem dica de filme. Bom, não precisa mais, né? O programa está maravilhoso. Vamos direto para a Rua do Retiro. A Rosana vai mostrar o que ela aprontou. O coquetel incrível da Nova Opção. O poder para arouse a curiosidade. A jornada, é claro, óbvio, que o sol, e o frio, e o sol como o sol, e o sol como o sol. Tchau, tchau Olá, hoje a gente está aqui na nova opção, numa noite de muito glamour Para mostrar o desfile do grupo Morena Rosa Que são as três marcas badaladas que a gente tem Morena Rosa, Maria Valentina e Zinco E esse grupo maravilhoso convidou a gente para dar uma volta Nessa limusine chiquérrima, cheia de glamour, como a marca merece E vocês divas, é claro, todas! Vamos lá? Gente, agora nós estamos dentro da limusine Tem um grupo bem animado aqui E aí meninas, está bom? Rosana, você... Quem teve a ideia de trazer a limusine para esse lançamento dessa noite? Foi, a ideia foi minha Mas com certeza com o apoio 100% do Morena Rosa Group E me conte uma coisa Essa movimentação toda tem muito a ver com o seu estilo de vida Você gosta de fazer com que as mulheres realmente se sintam divas Então hoje acho que é uma forma assim de coroar as divas Com uma noite especial, com um passeio maravilhoso, né? Com certeza! A gente estava pensando no que fazer para um evento legal Porque a gente já tinha feito a inauguração da loja Que foi um evento super badalado Então a gente pensou em uma coisa bem bacana O grupo Morena Rosa se ofereceu para vir, para apoiar a gente E falou, não, a gente quer badalagem de aí A gente sabe que a nova opção tem potencial para isso Tem as melhores clientes, as clientes mais chiques E as melhores marcas Então com certeza a ideia foi amadurecendo E a gente resolveu trazer essa limousine para o lançamento da coleção E a gente vai mostrar hoje no desfile Só as três marcas do grupo Morena Rosa Que são Morena Rosa, Maria Valentina e Zinco A gente é multimarca, mas hoje em especial o evento é voltado só para o grupo Morena Rosa E as suas clientes parece que estão vestindo todas Estão tentando, pelo menos a maioria, vir com essas grifes, né? Com certeza! Acho que 80% das convidadas, aquelas que já são amigas, que estão sempre na loja Com certeza elas todas estão prestigiando a marca E vieram já, compraram antecipadamente o lançamento que vai ser agora, o desfile Mas elas já estão arrasando com os looks aí Para poder divar no dia de hoje Eu estou vendo que o pretinho continua predominando, né? Parece que as mulheres adoram o preto nos grandes eventos Tem outras cores também, mas o preto predomina, né? Não, o preto com certeza arrasa O preto é sempre preto Mas é claro que na coleção a gente tem cores lindas, maravilhosas Que a gente vai mostrar um pouquinho no desfile também Legal! Perna de fora nesse inverno? Sim! Perna de fora, com botas, overbota Então tem muita coisa bacana A gente vai mostrar uma pincelada do que tem na loja Vai mostrar, assim, que realmente tem roupa para todas as ocasiões A gente tem a roupa para o dia a dia Uma roupa mais básica, uma roupa mais arrojada Para uma mulher mais clássica, executiva Aquela mulher fashion poderosa Enfim, na nova opção você encontra realmente Um estilo que vai casar com o seu perfil Vamos brindar então, meninas Afinal de contas, é a noite de vocês! Bom, depois desse super passeio, vamos ver com uma das convidadas Que amou, pelo jeito, porque estava curtindo bastante O que você me diz desse passeio de limusine aqui na Rua do Retiro? Ai, uma delícia, me senti em Nova York, que delícia, muito bom Rosana, como sempre, arrasando nos eventos, está de parabéns Vamos ver mais gente, mais gente, o que que achou, o que que está achando dessa noite maravilhosa? Como diz a Rosana, acho chique, maravilhoso! Foi fantástico, é uma inovação em Jundiaí Nunca aconteceu, pelo menos eu nunca ouvi falar A gente reencontra as amigas Foi um passeio divertido, porque é bacana Na limusine, tomamos champanhe Com as amigas, é muito bom, é muito bom Olha, eu estou adorando a participação daqui da loja A loja está linda E o passeio de limusine é um luxo, né? Me senti como se eu estivesse em Nova York Foi sucesso! E olha que legal poder encontrar a Carlinha Consentino Uma grande parceira do programa E que hoje fez o make das modelos que vão desfilar Carlinha, o que é que você está notando Que chegou e que vem forte nesse inverno? Ah, são as cores, né? Eu, assim, na cor Marsala Eu acho que esse inverno, assim, é o que há, né? Essa cor Então hoje eu fiz uma maquiagem Uma pele e o batom Eu quis destacar realmente os batons, né? Das cores novas Da cor de Marsala Marsala, os rosas Toda essa linha Toda essa linha Eu tenho escutado, Carlinha, de um tipo de maquiagem As revistas trazem muito editorial sobre isso Que usa o contorno do rosto um pouquinho mais escuro Mais bronzeado Delimitando, tá até Deixando mais fininho esse rosto, né? Isso é uma tendência nova? Ou isso já teve? Está voltando? O que você me diz? Não, não é o bronzeado Porque a gente está entrando no inverno Mas esse tom de sombra que estão se usando Hoje se fala muito na internet, né? Na YouTube As pessoas procuram muito, né? Então não é que seja uma tendência, né? Já se usava essa sombra Então as pessoas agora querem É, afira o rosto É, dá uma iluminosidade Então é isso E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto